Música Meu nome é Vitor, conhecido como 101, sou natural de Londrina, Paraná E hoje eu sou streamer, há mais de 4 anos Era complicado conciliar, eu trabalhava, eu acordava tipo 6 da manhã mais ou menos E eu fechava a live 3 da manhã, então eu dormia sei lá 3, 4 horas por dia Só que eu nunca deixava de fazer live, inclusive quando eu comecei no pub Eu ainda não vivia exclusivamente do jogo, então eu precisava conciliar o trabalho ainda com as lives No início foi difícil, fiquei mais ou menos um ano nessa, de trabalhar fora e consegui conciliar junto com as lives Uma das pessoas que me apoiou no início foi quando eu fechei com uma plataforma de stream A primeira que eu fechei no final de 2018 e eu não tinha nenhum suporte para fazer uma stream de qualidade Ou fazer a live direto de um iPad na época, não tinha nada de qualidade E na época o Lucas, que era de uma plataforma de stream, ele entrou em contato, a gente fechou uma parceria Eu deixei bem claro que eu não tinha condições nenhuma de fazer uma stream de qualidade Principalmente uma plataforma daquele tamanho Mas ele me deu todo suporte, me deu todos os equipamentos que eu precisava Se hoje eu cheguei onde eu cheguei, eu agradeço muito a ele Tudo lógico, tem o seu porém, o seu motivo, né? Mas eu acho que a melhor escolha que eu fiz lá atrás foi ter fechado com essa plataforma e ter conhecido esse cara Se não fosse ele, eu não estaria aqui até hoje Quando eu comecei no pub, tinha um conteúdo muito padrão A maioria dos streamers, que não eram tantos também, mas a maioria dos streamers, eles tinham um conteúdo bem parecido Ambos fazendo, pô, sempre jogando com a comunidade, jogando squad E na época, pra eu conseguir me destacar, eu tive que fazer um conteúdo totalmente diferente Eu usei mais da minha skill que eu tinha na época Comecei a jogar um solo squad, fiz um conteúdo totalmente diferente da época, eu saí do padrão No início foi complicado, justamente por a comunidade não estar acostumada com conteúdo desse tipo Mas eu acreditei, foi até o final, inclusive por esse motivo de eu ter feito esse conteúdo Eu acho que o meu público abraçou no início, sabe? Então eu acho que o boom que eu tive no pub foi por conta de ter sido diferente no conteúdo A questão do mobile, quando eu comecei nos games, eu não tinha condição de ter um computador Muito menos um videogame na época E eu via o celular como uma opção de conseguir me divertir Então eu conseguia jogar em qualquer parte da casa, por exemplo E eu conseguia me divertir igual, como se eu estivesse jogando em um computador, em um videogame Início em 2013, 2014 Então eu acreditei desde então, eu comecei a produzir conteúdos em 2014 Justamente no mobile, porque eu enxergava esse mercado como promissor Então eu acho que isso, com o tempo, vai mudando Eu acho que vai mudando a mentalidade dos gamers mais conservadores, né? Que enxergam apenas os jogos de computador, de console como os principais E eu acho que isso vai mudar, já tá mudando O mobile hoje é gigante, a gente tem o pub mesmo O jogo é enorme no mundo todo É o melhor exemplo que a gente tem hoje Então eu acho que os jogos mobile vão tomar conta do mercado É indiscutível isso Bom, como jogador eu peguei várias mudanças no competitivo, né? Desde 2018 até pra cá Mas eu acho que o principal fator que faz o jogo competitivo ainda ficar atraente É o próprio esquema do jogo A gente tem vários, a gente tem quatro mapas Então você tem que estudar o mapa Hoje em dia o jogo é muito mais estudado do que na época que eu comecei, por exemplo A gente tem o mapa, a gente tem a safe, que é diferente A gente tem um campão totalmente diferente, você pode cair As equipes estão sempre se estudando e mudando as suas estratégias Então eu acho que o próprio jogo As atualizações elas vêm pra mudar um pouco o meta, né? De armas, veículos, etc Mas acho que o próprio jogo ele tem essa temática de sempre você tá se inovando Pra conseguir evoluir Então como jogador teve uma mudança enorme Pra mim, pras equipes também, do competitivo Bom, hoje no jogo eu tenho Eu jogo com quatro jogadores, né? Do competitivo Que é o Bionic O King O Gigante E o Lasnone São jogadores que estão ali comigo no meu dia a dia, né? E fora do jogo eu tenho o Fersot como meu irmão A gente tá junto em vários projetos Todos os campeonatos oficiais a gente assiste junto A gente... De vez em quando a gente joga também E se vê pessoalmente Então fora do jogo é a pessoa que eu me envolvo mais, assim Fora e dentro do jogo, né? Bom, como eu faço conteúdo desde 2018 De pub exclusivo A minha comunidade ela vem sendo mais sólida, né? A gente vem... Eu mesmo costumo tratar a galera que me assiste como meus amigos mesmo Eu dou conselho, eu dou bronca E teve um episódio bem curioso pro lado ruim, né? Eu perdi meu pai em 2019 Um dia depois, meu pai faleceu Eu resolvi abrir live Eu tava mal, né? Pô, era o pior dia da minha vida E nesse dia eu me senti muito abraçado Eu acho que de toda a ajuda que eu acabei dando indiretamente com as lives Eu recebi de volta E isso vem crescendo com o tempo A minha comunidade ela me abraça muito Me trata como se fosse realmente uma parte da família deles A gente tá ali todos os dias, todos os anos juntos Então eu acho que a comunidade ela faz o streamer E a minha comunidade é essencial pra tudo que eu conquistei hoje Bom, o conselho que eu tenho pra dar Pra quem tá querendo começar nessa área Pra quem quer ser um streamer Um jogador de sucesso Vou me usar como exemplo Esse exemplo é bem clichê Essa parada de Pô, continua trabalhando Insiste que vai dar certo Eu vou me usar como exemplo Eu faço conteúdo desde 2014 E eu só fui assinar o meu primeiro contrato Eu só fui assim Viver basicamente do jogo Cinco anos depois Durante esse tempo eu precisei trabalhar Precisei me esforçar Tive que conciliar muita coisa Com o jogo, com as lives E eu só fui colher o fruto lá na frente Então eu acho que o meu exemplo é o melhor disso Fiquei muito tempo sem ganhar um real no jogo De tanto que eu insisti Eu confiei no meu trabalho Que isso é muito importante Eu acho que se você sabe que Você joga muito Ou se você é um streamer Que tem um carisma Você joga pra caramba Gosta de interagir com o chat Se você sabe que você é bom Você insiste Você continua trabalhando Que a sua hora vai chegar E eu tive que esperar muito tempo pra ele chegar Graças a Deus chegou E hoje eu tô aqui Então, pô Se você leva jeito pra coisa Continua Vambora Não desiste Coloquei bola, hein? Não, é porque é um bordão que virou E eu não sabia como, pô Tipo, eu fui fazer uma intro Pra chamar, pô Minhas lives acontecem todo dia na AnimoTV E eu tava tão empolgado na hora de gravar Que eu falei, pô As lives acontecem todo dia na AnimoTV Três horas Não, na verdade eu fiz meio que tipo assim Pô, sabia que eu faço live Não sabia, pô Tô falando E o pessoal pegou essa parte Eu tô falando E começou a falar isso Só que tipo Eu não quis criar um bordão Eu tava É que eu tava empolgadão Pô, tô falando, pô Todo dia, pô E viralizou Tchau 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 Tchau